METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI METRÓPOLI DOIDA 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 Fode Ah Putz Ká Ta abrindo a caixa.. Não Da música que É meu amigão com o motor bom que toma chuva não uso por Dias he Deu 256 Quantos? 256 Certinho Falou, obrigadão Bora, 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 bora Nossa senhora Blicadinha é foda Bora que bora Entregue a finalizada com o sucesso Daquele modelo Bora pra casa Correr lá Buscar aquela capa Né, mano Que vai cair água Doidão Aí a boca não é boa Cortei giro embreado Pior coisa que pode acontecer Travar o motor Sério, louco Tem que embrear Tem que parar com essas manias De cortar embreagem Cortar giro embreado O cara parou levar A mão era dele, né Mas Siga meus mãos, cachorro Como que vamos Mas cachorro nos pega Setinha pra esquerda Sentindo Marília Sobe pra falar Do Marília Tamo junto Aquele modelo Cachorro Morei no Marília Uns 10 anos Mais ou menos 10 anos 12 anos Morei no Marília Vai que vai Nossa senhora Ponte de folha voando Na minha cara Veio Já vem que a viseira Tá fechada Doidão Se não ia dar ruim E olha o tempo ali Como é que tá Doidão Cê é louco, mano Quem não segue Não segue lá no Instagram Vai lá Arroba Roninho 660 Link tá aí embaixo Na descrição Escreve lá Que nós faz várias historinhas Muito loucas Cê é doido Só risada Nas historinhas Show Lá seria tipo O back off Das entregas Vários acontecimentos Que só por Deus E o Aqui vamos Mais na moralzinha Como tem uma favelinha Do lado Bairro aqui Tem muita criança Então vamos tomar cuidado Né doidão Que é perigoso Se eu pelar uma criança Aqui eu tô fudido Cara Esse cara mata eu Vamos que vamos Bombadinha Sai um grauzinho aqui Olha o que fala Né cachorro Olha pra trás Pra ver se tá suave E eu vou encerrando O vídeo por aqui Vai deixando o like Zampo Botoboy É nóis Falou 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 Ui Uma dolly resolve Tá valendo Olho pro céu Tá tudo escuro Acho que vem água Paro debaixo De um viaduto E vista alba Em frente Enchente Poluição Vento frio ou quente Experiente